Música Alô meus amigos, boa tarde, estamos começando agora o nosso programa Conexão RN pela TV União, Uninatal e para todo o estado do Rio Grande do Norte A gente está mostrando aí alguns açudes da região do Ceridó, estamos aqui no açude Itães em Caicó Batei um papinho já com o amigo Luciano Tabosa, ele parou um pouquinho o serviço para atender aqui a gente Para rapidamente a gente falar sobre o trabalho que está sendo feito, inclusive olha só a comporta Do açude Itães que tinha uma capacidade de pouco mais de 80 milhões de metros cúbicos E que abastecia pouco mais de 60 milhões de habitantes, mil perdão, 60 mil habitantes aqui na cidade de Caicó Região Ceridó do estado do Rio Grande do Norte O nosso programa, o assunto açude Itães em Caicó, começa agora na tela do Povo Potiguar Estamos começando o programa Conexão RN aqui no açude Itães em Caicó, na região Ceridó do Rio Grande do Norte Luciano Tabosa, responsável pela obra aqui de recuperação da comporta do açude Itães em Caicó Tudo bom Luciano? Tudo bom Vocês são de Fortaleza no Ceará? É, a gente veio de Fortaleza para cá para fazer essa recuperação dessas comportas Inclusive já foram retiradas, aquele local Foi levado para Fortaleza para lá fazer aquele jateamento Para as vias novas de lá, bem recuperadas E aqui nós estamos recuperando os perfis E fazendo alguns reparos na parede Como argamassa E depois vamos ter que colocar uma manta asfáltica Isso está na planilha da gente Pode até ser que seja mudado, mas no início é isso aí E fazer também a limpeza da parede do açude Que você vê que a vegetação está muito grande, muito enorme Nós vamos tirar essa vegetação também E fazer outras recuperações, como lá em cima na cabine Onde fica o movimento que abre as comportas, os redutores E nós vamos fazer uma recuperação nos mesmos Para poder, quando esse açude Se Deus quiser vai chover, ele vai encher E vai funcionar tudo direitinho como a gente espera Inclusive uma novidade que um colega sempre informou Que você colocou uma manta asfáltica Como é que é essa manta asfáltica aqui? Próxima que a parede da açude aqui, a comporta aliás Essa manta asfáltica é uma lâmina É uma manta laminada Ela é como se fosse um Uma lâmina em cima da parede Mas ela é também ao mesmo tempo uma borracha Você aquece ela e cola ela na parede Então, para evitar infiltração para dentro do poço das comportas Para não corroer mais os trilhos, os perfil E isso é muito importante E esse é um momento muito importante, propício aliás, Luciano Porque é um momento que o açude está muito baixo O volume da água É o momento ideal para fazer o serviço, né? Com certeza, com certeza A gente está atacando com todo o recurso que a gente tem Para ver se a gente faz isso antes das chuvas chegarem realmente Há uma previsão assim de vocês concluir? Quanto tempo de serviço aqui? A obra em si, ela é para seis meses Agora, a parte da comporta que nós estamos dando prioridade A gente vai ver se no fim de fevereiro a gente já deixa concluído Ou mais ou menos, né? Pode ser um pouco mais, uma semana depois, uma semana antes Mas a gente, a média é essa aí Inclusive, uma das comportas estava interditada Estava fechada, são três e uma estava fechada Estava interditada realmente? Estava Essa comporta interditada estava com bastante material só Do areia, barro, essas coisas A gente limpou tudo E conseguimos retirar ela E mandamos para a Fortaleza para fazer a recuperação dela Vamos mostrar as comportas agora? Vamos lá, mais próximo? Vamos Vamos lá então O intervalo é rápido, depois a gente volta Já mostrando as comportas com o Luciano Acompanha com a gente Limpa Mil Tá vendo como eu sou rápida? E ligeira, com qualidade Porque eu zulei que a doméstica mais louca do Brasil Só uso os produtos Limpa Mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça, os produtos é Limpa Mil Limpa 1, Limpa 2, Limpa Mil Vendas no atacado e no varejo DDD 84 34, 17, 66, 99 Alô meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União Estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado, querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores E internautas também do nosso blog Wendel, como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação muitas vezes Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso Hoje temos o Call Center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante é o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Tá aí, eu repeti aqui, olha só 3417 3837 0800 281 3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes A preferência e acima de tudo a fidelidade Convidamos você que ainda não é cliente V2Net Que venha conferir os nossos planos A sede da gente é localizada em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas com os nossos representantes Para mais informações é só ligar Repetindo o número de contato aí É o 3417 3837 E o 0800 281 3417 Que é gratuito Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações E muito mais Que é o www.v2net.com.br Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz Valeu, Wendel Tá aí a mensagem Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz A EduTran em Caicó É o centro de formação de condutores e veículos Com ótimo índice de aprovação E credenciado pelo Detran Não perca tempo E venha hoje mesmo Para a EduTran em Caicó Informações no fone 843417 1300 Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Potivar E hoje mostrando O serviço de reparo Nas comportas O açude e tães em Caicó Vamos lá então Continua conversando com o Luciano Vamos mostrar agora Aqui Esse aqui é um dos perfis Que a gente está recuperando já E são Ao todo são 12 E Aqui você vai ver As comportas Vamos lá Onde é sugada a água Essa aqui Tem essa primeira aqui E tem a segunda de dentro Essa comporta aqui É a primeira Que ela faz a vedação E segunda Tem a outra Para fazer outra vedação Como a gente já está recuperando aqui Você vê Esse aqui é um bronze Para fazer a vedação Aliás Bronze não É Cobre Ela é Se não for esse material de cobre Com o tempo Ele diz Ele tem que ser cobre mesmo Para segurar bastante tempo Você vê que um açude Desse ele tem bastante tempo Aí a gente troca algumas peças aqui E vai funcionar tudo normal Ô Luciano Inclusive muitas peças aqui A gente observa São da década da fundação É Com certeza Que Pelo que eu vejo dizer Tem 80 anos de existência E Talvez Esteja com uns 20 anos Que tenha feito algum reparo desse Ou mais Até mais Tem muita peça A gente vê de ferro aqui Bastante ferrujada Tem peças aqui Que essas aqui A gente vai ter que substituir total Que não serve mais para nada Se não tivesse feito esse reparo agora Pela sua experiência Luciano Correria um sério risco Essa parede de açude? Não A parede não correria risco As comportas Que Não ia segurar A água Ia dar sempre Ia estar sempre vazando E Ia ter uma perca Da água Que nossa água Na região já é pouca E com mais Com a perca Das comportas Não vai dando direito Seria uma perca Para o município Então esse vazamento Já estava acontecendo Estava sim Com certeza E a tendência Era aumentar Cada vez mais Porque O ferro Estava se elastrando Cada vez mais Quando viesse agora A nova água Não ia Conseguir fazer a vedação Então ia ficar vazando direto Mas ainda bem Que o Denox Resolveu Fazer esse reparo agora E a gente Estamos aqui Para concluir essa obra Uma terceira A que estava interditada Era essa daqui Não A que estava Não A gente está A terceira Daqui para lá Vamos lá Mostrar aqui A que estava interditada A que estava fechada Não estava funcionando Inclusive aqui Calma E essa daqui Olha só A gente Está exatamente Mostrando aí Olha só Vem para cá Dá só abertura lá Olha só Com porta Olha Pelo que você Está vendo aí Essa aqui Era a que estava Interditada Porque ela está Bastante Denificada No meio dela Onde é a segunda Com porta Certo Então Não tinha mais Como vedar Mas Aí vocês entram Vocês sigam a entrar Dentro dela Como é que é Entramos A gente tem Um poço aí Que a gente desce por lá E vai E tem acesso até ela Para fazer os concertos Inclusive nós estamos esperando Esse material Para essa semana mesmo A gente vai começar A trocar toda essa chapa Colocar uma chapa nova E de ácido inoxidável Que aí vai ter uma durabilidade Acho que Não sei nem de quantos anos Acho que uns Três ou quarenta anos No mínimo Vai ser um serviço Para ficar bem feito Bem feito Agora Esse reparo aqui Vai dar bastante Espaço Para poder Acontecer outro reparo Você já fez com certeza Muitos serviços Em outros açudes Do nordeste Fez Esse não é o primeiro não Aqui em Maranhão Ceará Paraíba Aqui em Rio Grande do Norte Agora Que é o primeiro Que a gente faz aqui Teve algum deles Que chamou a atenção Pelo risco Você viu que realmente Uma situação Você lembra De alguma passagem Durante essas zonas de trabalho Uma que você lembra Que chamou a atenção É A gente lembra De uma no Maranhão Que as comportas Eram bastante grandes Elas dariam Seis por oito Seis metros de Altura Com oito de largura Elas eram Erguidas Com um guincho Não era Manual Como a gente faz aqui Então essas Eram perigosas Mas graças a Deus A gente também Conseguiu concluir O serviço lá E hoje em dia Funciona tudo normalmente Tudo normalmente É E a barragem Lá são Chamam-se A barragem de Pericumã No Maranhão Em Pinheiros Muito bem Luciano Obrigado pela sua entrevista Bom trabalho Vai tomar muito tempo Porque ele vai continuar A trabalhar aqui E a gente agradece Pela sua atenção Muito obrigado também Tudo de bom pra vocês Bom serviço E só aguardar agora A conclusão da obra E que Deus mande a chuva Pra gente chegar No nosso açude Aqui né Obrigado Luciano Abração aí Luciano Tabosa Cearense E aí Bater um papo com a gente Eu volto já Mostrando algumas imagens Do açude Itães Pode ser com as imagens Você vai conferir agora Aqui do nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Já já Pra dona de casa Eficiente Limpa mil Sei Iririririririrá Oi Tá vendo como eu sou rata E ligeira Com qualidade Porque eu Zuleika Doméstica mais louca Do Brasil Só uso os produtos Limpa mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça Os produtos É limpa mil Limpa um Limpa dois Limpa mil Vendas no atacado E no varejo DDD 84 34 17 66 99 Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta nossos Telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Como as pessoas devem fazer Quais os números De contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cadoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o O www.v2net.com.br Tá aí Eu repeti aqui Olha só 3417 3837 0800 281 3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Olha Cadoso A família V2Net agradece A cada um dos nossos clientes É a preferência É a preferência E acima de tudo A fidelidade Convidamos você Que ainda não é cliente V2Net Que venha conferir Né Os nossos planos É A sede da gente É localizada em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas Com os nossos representantes Para mais informações É só ligar Repetindo o número de contato Aí É o 3417 3837 E o 0800 281 3417 Que é gratuito Não esqueça Que o nosso site Tem todas essas informações E muito mais Que é o www.v2net.com.br Só lembrando que aqui A nossa internet é muito mais veloz Valeu Wendel Tá aí a mensagem Aqui V2Net A sua internet É mais veloz A Edutran em Caicó É o centro de formação De condutores e veículos Com ótimo índice de aprovação E credenciado pelo Detran Não perca tempo E venha hoje mesmo Para a Edutran em Caicó Informações no fone 843417 843417 1300 Muito bem Eu aqui embaixo O nosso câmera Lá na torre Dos redutores E agora No finalzinho Aqui do nosso programa Vamos mostrar Algumas imagens Do açude e tães Vamos conferir agora Olha só A imagem A câmera passa agora A imagem Mostrando exatamente Aí o nosso reservatório A açude e tães Aqui em Caicó Na região Ceridó do Rio Grande do Norte E a gente observa Aqui Que apesar da pouca água Existente Existe muita natureza Aqui ainda O mato verde E muitos animais São aves Que sobrevivem Do peixe Enfim Realmente Da natureza Aqui presente E apesar Da falta Da água Da pouca quantidade De água A natureza É muito presente Não é Luciano Você está todos os dias Aqui É um ambiente Claro Bem bacana Essa natureza Aqui É gostoso Você ver Esses marrecos Esses patos Tudo Nessa água Nessa pouca água E isso É bonito Isso aqui É gratificante Você ver Esses animais Tudo aí Essas aves Tudo isofluíde Dessa pouca água Que tem Fora outros animais Também Como Algumas Cobras Algum Tejo Treá Que tem por aí Por as margens Do açude Que tudo ainda Usa dessa água E Eu acredito Que Quando Ele tomar mais água Vai ser mais bonito Isso aqui Tudo é vida A água Atrai Qualquer tipo de vida Com certeza Essa Eu acredito Que esse açude Estão cheio Isso aqui Deve vir Árvores De todos os locais E tem Todo bicho Da natureza Que deve existir E Até as pessoas Também Dizem Eu fui do banho Da pesca Enfim Ele está Cheio É uma riqueza Aqui para a região E é preciso que cada um Faça a sua parte Não jogando lixo Não poluindo Nossos açudes Nossos rios Lógico Seria bem mais fácil Em vez de você Jogar um lixo Tirar-se um capim seco Um mato seco Jogar-se fora Para quando a água chegar Não ter aquele mato seco Para poluir a nossa água Então seria bem mais importante Do que você Jogar de lá De lá de fora Um plástico Uma coisa Isso aí Só vai atrapalhar A saúde Das pessoas Que usam fluir Obrigado Luciano Mais uma vez Está aí Então a gente vai encerrando Aqui o nosso programa Exatamente com essas imagens Mostrando O açude E tem isso aqui Com uma imagem bacana Finalzinho de tarde E você em casa Acompanhando A nossa programação Um grande abraço Um abraço a todos Um bom final de semana Até o próximo sábado Com mais um programa Conexão RN Aqui embaixo Nossa imagem em cima Visão panorâmica Do açude de Tães Em Caicó Um abraço Até o próximo sábado